Minha amiga, meu amigo, hoje eu vou dar a melhor notícia do ano pra você. Bom dia e bom domingo. Flávio, se o seu pai em 2026 estiver preso, isso ajuda ou atrapalha o plano de vocês reconstruirem o governo federal? Não há razão pra isso acontecer, com toda tranquilidade. Eu acho que todas as acusações que ele está sofrendo, apesar de eu achar que tem um componente, um viés político nisso, inclusive eu tenho a expectativa de que vai haver a denúncia realmente, as denúncias contra ele, num julgamento que seria em parte de cartas marcadas no Supremo, em função do fator político, não pelo que está dentro do processo. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 13 de outubro de 2024, são 9 horas da manhã. O bolsonarismo jogou a toalha e como você acaba de ver, já reconhece publicamente que o procurador-geral da república vai denunciar Jair Bolsonaro em novembro. O Flávio Bolsonaro reconheceu nessa entrevista que o pai dele já admite que a PGR vai denunciá-lo e que ele vai ser julgado pelo STF e que não vai demorar quanto a gente pensava que iria. Se você estava achando que Bolsonaro iria ficar impune, este vídeo vai mudar a sua cabeça, como se não bastasse o filho 01 do ex-presidente, reconhecer que o início da ação penal contra ele é inexorável. Em entrevista ao portal Metrópolis, Flávio Bolsonaro reconhece que acontecerá o que o blog da cidadania vem dizendo há pelo menos dois anos que irá acontecer. Mas diz que o processo é ilegal e o STF vai recuar da prisão do pai, que é injusto, que eles vão fazer não sei quantos senadores, para derrubar todos os ministros do STF, para ir à lua, eles falam tudo o que eles querem, mas em inglês, isso se chama wishful thinking, ou seja, vontade de acreditar que alguma coisa acontecerá, por mais improvável que seja. Ah Eduardo, não é bem assim, a esquerda está fraca e Lula vai perder a eleição de 2026. Bom, isso não tem nada que ver com o processo Bolsonaro, mas esqueça disso, sendo você de direito ou de esquerda, saiba que concomitantemente a prisão de Bolsonaro, o governo Lula vai começar a bombar no ano que vem e você vai entender também o porquê nesta edição. Antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanha o blog da cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo, e vamos em frente. O Brasil está normalizando e reabilitando o golpista Bolsonaro. A eleição municipal deste ano fez crescer a musculatura política da extrema direita. Os partidos que estão na órbita de Bolsonaro, o PL, o PP e os republicanos, conquistaram respectivamente 510, 743 e 430 prefeituras. O PT de Lula elegeu menos prefeitos, 248 prefeitos elegeu, que o irrelevante PSDB, que elegeu 269, veja só. Porém, há uma diferença aí. A esquerda, o PT, no caso, tem o governo federal. E isso é muito mais importante do que pensam. Quem acha, minha amiga, meu amigo, que o Lula, com o governo federal na mão, vai ser esmagado em 2026 pelo bolsonarismo, está sonhando. O Lula sabe muito bem o que faz, ele sabe ganhar a eleição, e ele sabe que ter o poder na mão é outra conversa. E você vai entender o porquê nesta edição. Você vai entender, primeiro, que o bolsonarismo está morrendo. E a extrema direita vai ser detida, vai ser detida. Não vai ser morta, não vai acabar, mas vai ser detida a ascensão e o fortalecimento da extrema direita. Vamos entender. Primeiramente, você vê essa matéria aqui da Miriam Leitão, no jornal O Globo, que diz o seguinte, o ataque do Congresso contra o STF era uma tentativa de intimidar o Supremo e manter as bases do orçamento secreto. Aqui você vê a imagem da CCJ, a poderosa CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, a comissão de Constituição e Justiça, presidida por essa bolsonarista, que colocou em pauta uma proposta de emenda à Constituição, que tira poderes do STF e cria uma espécie de ditadura da extrema direita no país. Bom, a má notícia para eles é que isso não passa de, como eu disse, wishful thinking, que é exatamente aquilo que afeta o Bolsonaro e a filocracia, a familícia. Vamos em frente. A direita é forte nas urnas e no Congresso, mas o STF tem um arsenal, minha gente, um arsenal muito vasto, e o Centrão tem limites na guerra. O bolsonarismo caminha rachado para 2026, e o Centrão, o grande vencedor da eleição, enfrenta dissidência na disputa do Parlamento contra o Supremo. Eles dependem de enfraquecer o Supremo, ou paralisar o Supremo, ou intimidar o Supremo, para que esse projeto deles vá para frente. Mas isso não vai acontecer, como você vai ver. Bom, primeiro é o seguinte, o deputado Paulo Pereira da Silva acionou o Supremo, de novo, o Paulo Pereira da Silva, toda vez que o Supremo precisa que alguém o acione em alguma matéria, vai lá o Paulinho da Força, como ele é conhecido, e aciona o STF para barrar a PEC, que permite ao Congresso suspender a decisão da Corte. O STF é uma Corte Constitucional, assim como o TSE, o STF precisa ser provocado para agir, para atuar. Eles agem de ofício, ou seja, por decisão de um ministro da Corte, agem, há brechas no regimento interno do Supremo, que permitem um dos onze juízes, um dos onze ministros, abrir um processo por iniciativa do STF, foi o que aconteceu no inquérito das fake news. Porém, minha amiga, meu amigo, não é bem assim que a banda toca. Veja só, é preciso para um processo de impedimento de uma decisão do Congresso, algo mais forte. Então alguém tem que provocar, e o Paulinho da Força provocou. Quando a gente fala em provocar o Supremo, não quer dizer chegar lá e falar, ah, Supremo, vocês são uns idiotas, não. Provocar o Supremo é você entrar com alguma ação, para você provocar que o Supremo tenha que analisar aquela ação, que julga se aquilo que estão querendo fazer contra o Supremo, nesse caso, pode ou não ser feito. E o presidente do Solidariedade, que é o Paulinho da Força, acionou na sexta-feira o STF, para suspender a tramitação na Câmara da proposta que dava ao Congresso para derrubar decisões do STF. O relator do caso é o Cássio Nunes Marques, mas ele não decide nada sozinho. É lógico que é muito ruim que tenha caído na mão de um bolsonarista, mas ele tem que ficar naquela corte, vai ficar lá por décadas. Ele não é nem louco de deixar aquilo avançar. Vamos em frente. Deputados que assinam o impeachment do Alexandre de Moraes, inclusive estão na mira do Alexandre de Moraes, porque eles estão todos, minha amiga, meu amigo, sendo investigados pelo STF, têm ações contra eles lá. Nessa lista estão Alexandre Ramagem, André Fernandes, que é candidato, inclusive, a prefeito do Ceará, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Eduardo Bolsonaro, Felipe Barros, General Gil Girão, Sílvia Uenampi e Zé Trovão, todos do PL de Bolsonaro, e que estão por trás dessa patranha de tentar intimidar o STF. E o STF já reforçou a postura de autodefesa em reação à crítica sobre condutas de ministros, como é o caso do Alexandre de Moraes. Manifestações partiram principalmente do presidente da corte, o Barroso, e do decano Gilmar Mendes. Sob o comando de Barroso, que assumiu a presidência há um ano e com Gilmar Mendes como decano, o STF reforçou a postura de defesa da corte em polêmicas que envolvem ministros e seus auxiliares. O Pacheco encontrou o Barroso e disse que não vai dar seguimento às PECs anti-STF. Em meio a atritos contra o Congresso e o Supremo, o presidente do Senado já falou que tudo isso que eles estão fazendo eles podem fazer o que eles quiserem, porque o papel aceita tudo. Meu amigo, se você quiser você vai no papel e escreve que a terra é quadrada. Acabou, você pode escrever o que você quiser. Não quer dizer que vai acontecer. Bom, ministros do Supremo avaliam que o avanço do enquete sobre o 8 de janeiro vai esvaziar a pauta anti-STF até porque esses deputados todos vão começar a responder processos lá no STF. A Polícia Federal espera concluir a apuração que trata da tentativa de golpe logo após a conclusão do segundo turno das eleições e vai enviar o relatório à PGR em novembro. E aí, se você não quer acreditar em mim, se você não quer acreditar na PGR, acredite no Flávio Bolsonaro, que está falando em nome do pai dele que a PGR vai denunciar e que o STF vai abrir a ação e vai abrir essa ação em dezembro e vai julgar na volta das atividades judiciais e legislativas no país em primeiro de fevereiro e aí, meu amigo, esse é um julgamento rápido, cada ministro vai ter que dar o seu voto daquilo que a investigação determinar. Lá para março, abril deve estar sendo expedida no máximo maio, deve estar sendo expedida a ordem de prisão de Jair Bolsonaro. Mas vamos em frente. O Pacheco diz que a PEC que permite ao Congresso revogar decisões do STF é inconstitucional. Outra coisa que o Pacheco disse e não é porque ele disse, porque ele quer puxar o saco, é porque é inconstitucional mesmo, gente. Não pode, isso não existe em lugar nenhum. Não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa, não existe no Japão, não existe na Austrália, não existe em lugar nenhum, só em ditaduras. Ditaduras, quem manda é o governo. Então, ali, quem vai decidir o que vai ser aprovado ou não é o ditador. No caso de democracia, não existe uma coisa dessa, isso é uma loucura desses bolsonaristas, eles vivem bêbados. Bom, vamos em frente. O porquê a família Bolsonaro cita Deus ao apelar a Paulo Gonê? A família Bolsonaro trabalha com a perspectiva de que Bolsonaro será denunciado pela PGR após o segundo turno. A família já trabalha com a perspectiva de que Bolsonaro vai ser denunciado pela PGR após o segundo turno das eleições, conforme a coluna mostrou que o PGR Paulo Gonê pretende fazer. Há poucos dias foi sair uma matéria aqui nesse portal dizendo que a PGR vai abrir ação penal, vai abrir, vai pedir ao Supremo para abrir ação penal contra Bolsonaro agora, depois das eleições, a eleição termina no dia 27, pode ser que até esse mês mesmo a PGR denuncie o Bolsonaro no caso das joias. Eu acho que vai esperar a denúncia do golpe que vai ser no começo de novembro e vai mandar durante o mês de novembro vai mandar o processo para o STF, simplesmente vai mandar o processo para o STF, enquanto aí os bolsonaros eles pedem a Deus porque o Gonê ele é muito religioso, então vai falar para ele olha por favor por Deus não faça isso com o Bolsonaro, a gente chega a desacreditar no que essa gente pensa. Lula perdeu o capital político e há caminho aberto para ser enfrentado em 2026 diz o ACM Neto. Esse é o outro lado da moeda. Ah, mas o Lula está fraco, Eduardo, a esquerda está fraca? Bom, vamos entender o que é que acontece. Aqui você tem uma manifestação do Conselho Federal de Economia dizendo que juros altos travam a economia há bastante tempo diz esse analista que eles convidaram para falar e na verdade o economista Fernando de Aquino Fonseca integrante da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia ele diz isso que a economia não anda porque porque é que a esquerda está fraca e o governo Lula não está bem avaliado? porque o fato é que as pessoas não estão sentindo a melhora as coisas estão melhorando mas estão melhorando muito devagar por quê? Por causa de uma coisa chamada taxa de juros o Lula bem disse ele já sabia o Lula desceu a borduna no Campos Neto o presidente do Banco Central porque ele controla a taxa de juros do país para você ter uma ideia a taxa de juros do país é 10,75% ao ano e isso é só a taxa de juros mas existe uma coisa chamada spread que é a taxa de risco e aí com spread vai para de 10 vai para 100% ao ano é uma loucura é a taxa de risco e tem mais a correção monetária ainda que é a inflação e com essa taxa de juros o país não cresce cresce pouco está crescendo 2,5 2,9 bom eles estavam prevendo muito menos mas ainda é pouco para um país que as pessoas empobreceram muito desde que derrubaram a Dilma Rousseff em 2016 agora o Campos Neto vai vazar no mês em que o Bolsonaro for condenado pelo SCF em dezembro termina o mandato do Campos Neto e vai assumir o Gabriel Galípolo o Lula disse que os juros vão melhorar quando ele indicar o presidente do BC e ele indicou e aí em 2025 a economia vai começar a reagir nós vamos chegar a 2026 20 anos depois da primeira reeleição do presidente Lula em 2006 nós vamos chegar na mesma situação que nós estávamos em 2006 de 2003 a 2005 exatos 20 anos o Lula assumiu em 2003 e depois o primeiro mandato que teve reeleição em 1º de janeiro de 2003 e em 2006 ele venceu a eleição porque a economia estava bombando isso vai acontecer a mesma coisa agora o Lula passou 2003 e 2004 e parte de 2005 a 2005 teve o escândalo do Mensalão a situação não estava muito boa mas em 2006 a economia estava bombando e o Lula teve uma vitória maior que a de 2002 20 anos antes da vitória de 2022 eu já escrevi isso várias vezes na verdade o que está acontecendo é que tudo está repetindo o primeiro mandato do Lula em 2023 a 2007 vai acontecer a mesma coisa agora de 2023 a 2027 o primeiro mandato vai terminar com a eleição a reeleição de Lula muito bem aqui você tem uma pesquisa genial quest que mostra o seguinte Lula vence todo mundo Pablo Marçal vence o Tarcísio inclusive que eles estão fazendo tanta onda só que o Pablo Marçal já está inelegível ele não vai eleger ninguém ah ele vai ser padrinho político vai ele vai talvez transferir algum voto mas o Lula tem muito mais força que eles e o Lula vai ter a máquina na mão a economia vai estar bombando então essa gente pode tirar o cavalo da chuva eu estou dizendo para vocês eu disse também que o Bolsonaro ia ser denunciado ia ser julgado ia ser processado ia ser preso assim como eu disse que o Lula recuperaria os direitos eu lhe disse que o Lula seria solto aí falam para mim ah você falava que o Lula ia ser solto todo dia toda semana você dizia que o Lula ia ser solto um dia ele foi solto aí você falou que eu tenho razão mas eu não falava que você tinha razão mas eu não falava só isso eu falava coisas que eram ditas como impossíveis eu disse ia por exemplo que o Lula ia recuperar os direitos políticos ninguém acreditava eu dizia também que o Lula ia voltar ao poder ia governar de novo o Brasil e ninguém acreditava e está acontecendo eu disse isso e estou dizendo agora para você que o Bolsonaro vai ser preso e que o Lula vai se reeleger com o pé nas costas e a direita vai encolher e já começou a encolher o Lula vai ampliar a publicidade agora após as eleições para driblar o pessimismo popular com a economia e a economia vai começar a responder com juros menores a economia vai começar a andar sabe qual é o resultado disso? vai começar a aumentar salário a renda do trabalhador vai aumentar os preços vão se tornar mais baratos não só porque a inflação está controlada mas porque o poder aquisitivo das pessoas vai subir não aposte no dólar porque o dólar vai cair bom e por fim minha amiga meu amigo para fechar esse domingo de boas notícias a bancada evangélica diminuiu no Rio e em São Paulo após derrotas de pastores de grandes igrejas tudo isso vai ter um fim tudo isso vai ter um fim e o Brasil vai sair dessa confie em mim senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo e aí e aí